Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como pegar a chave aleatória do Pix, eu vou mostrar para vocês, se você cadastrou sua chave, você consegue copiar, compartilhar da forma que você desejar. Se você não cadastrou ainda, tem vídeo no canal mostrando como você cadastrar. Então, para você pegar sua chave aleatória, você vai clicar aqui em Pix, você vai ser direcionado para essa página, nessa página você vai clicar na opção Minhas Chaves, clica, e clicando em Minhas Chaves, o sistema vai mostrar todas as chaves que estão cadastradas na sua conta. Para você pegar a chave aleatória do Pix aqui no Neon é simples, aqui no caso eu tenho uma chave aleatória cadastrada, eu posso cadastrar outra se eu quiser, até cinco chaves ao todo em cada conta de pessoa física. Então, para copiar essa chave, você clica nos três pontinhos do lado da chave, e clicando vai abrir aqui a opção para você copiar ou para você compartilhar direto. Ah, eu quero copiar e colar em algum lugar, então eu clico em copiar e a chave vai ser copiada, como vocês podem ver aqui, chave copiada. Ah, eu quero compartilhar diretamente no WhatsApp, no Gmail, enfim, Instagram, você clica nos três pontinhos, clica em compartilhar, vai abrir aqui e você escolhe. Se tiver o WhatsApp instalado, vai aparecer o WhatsApp aqui também. Por exemplo, ah, quero mandar para o e-mail, clico aqui no e-mail, no caso do e-mail, eu quero que abra só essa vez através do e-mail, então eu vou colocar aqui apenas uma vez. Como vocês podem ver aqui, a chave vai ficar copiada aqui junto com o texto, eles mandam um texto aqui direitinho, dados para enviar, pagamento, aqui você pode apagar alguma informação que você não queira enviar também, e aqui é só você simplesmente digitar para a pessoa que você está enviando, se quiser colocar um título, você coloca, e clica aqui nessa setinha para você enviar a sua chave. Então, é isso aí, é simples e rápido pegar a chave aleatória do Pixneum, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.